Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Netflix. Hoje nós vamos conversar sobre como organizar a sua agenda para começar a trabalhar na harmonização facial. Muitas pessoas me perguntam, ai Natália, não tenho uma demanda ainda, não tenho um fluxo muito grande de pacientes para a harmonização facial. E aí as minhas secretárias oferecem qualquer horário que eu tenha disponível. Às vezes eu tenho na sexta, às vezes eu tenho de manhã, às vezes eu tenho à tarde, e vai variando. O que acontece? Não que isso seja errado, tá gente? Existem várias maneiras de organizar a sua agenda e cada um vai entender a maneira como funciona melhor para a sua clínica, para o seu consultório. Mas a dica que eu dou para vocês é porque eu já testei todas as estratégias, todas as formas de organização de agenda e também os meus alunos colocaram isso em prática e realmente a forma que a gente entende que mais temos resultados, que mais conseguimos organizar a logística dos atendimentos, que flui melhor, é da maneira como eu vou passar para vocês agora. Então acompanhem aqui comigo. Comecei a trabalhar na ROF, Natália. Geralmente quando a pessoa começa, ela começa a trabalhar fazendo eventos tipo Botox Day, tipo Beauty Day, tipo eventos que ela vai trazer, então naquele momento ela vai fazer algo diferente, ela vai colocar ali um docinho, um bolinho, um chazinho, alguma coisa mais aconchegante, criar um momento diferente, até para começar a mostrar para os pacientes que já circulam naquela clínica, naquele consultório, opa, tem algo diferente aí, né? E a pessoa então começa a entender melhor, os pacientes de vocês começam a entender melhor que é um momento em especial e começam a querer participar desse momento também e da parte da harmonização facial. Então, primeiro, a gente vai fazer, digamos assim, um evento, um momento tipo Beauty Day, né? Que naquele dia você vai fazer só procedimentos de harmonização facial. Fazendo dessa maneira, você consegue inclusive testar se o seu público gosta disso, desse momento, se o turno da manhã eles gostam mais de agendar, se o turno da tarde, se fazendo num sábado, eles vão achar mais interessante, você vai testando e vai sentindo o seu público na sua região. Ok, então você começou fazendo a cada dois meses, a cada três meses, uma vez por mês, como você julgar melhor conforme a demanda, né? Tá, legal, Natália. Ótimo, fiz um evento, daqui a um mês eu vou fazer um novo evento. Quando eu digo evento, gente, não é um mega evento, tá? Pode ser simplesmente esse momento como eu acabei de falar. Faz daqui a um mês de novo, daqui a dois meses de novo, e vai começando a criar rotina, né? Quando os pacientes vão entendendo que sim, você também trabalha com essa parte, você entrega resultados, isso vai começando a ficar mais comum na sua clínica e você vai trazendo um público cada vez mais fiel e aquele que fez o tratamento no mês passado, ele já quer fazer um outro tratamento nesse mês, já passou dois, três meses, ele já quer fazer um outro tratamento, daí traz a mãe, a tia, a namorada, o irmão, enfim, né? E aí você começa a criar esse seu fluxo, tá? Então, inicialmente, pode organizar a agenda uma vez por mês, o dia inteiro, ou uma vez por mês, só no turno da tarde, conforme vai aumentando a demanda, você traz para o turno da manhã, né? Depois você começa a fazer isso, dependendo da demanda, a cada 15 dias, até que você comece a fazer uma vez por semana. Por que que eu estou explicando isso para vocês em relação à agenda, gente? Por que que isso é tão importante e que vocês conversem com as secretárias de vocês, com a pessoa que ajuda vocês a agendar os pacientes, ou se você mesmo não tem secretária, você mesmo que agenda, faça essa organização, essa divisão, porque realmente funciona melhor se você tiver um dia específico, um turno específico, uma vez por mês, digamos que seja, específico para esses atendimentos, porque a sua rotina fica mais simples. Porque imagina assim, você chega no consultório de manhã, você vai lá, abre a sua agenda, ah, agora eu tenho uma consulta de, uma consulta inicial de mapeamento facial e tudo mais. Aí você atende o seu paciente daquilo, se dedicou para aquilo, a sua cabeça está super focada em harmonização facial. Aí o próximo paciente que você tem é uma manutenção de orto. O próximo paciente é uma criança que veio para fazer algum procedimento de prevenção, ou seja lá o que for de odonto-pediatria, caiu, se machucou, porque você também é odonto-pediatra, tá? Aí está a criança lá chorando na sala de espera. O paciente adolescente da orto também está junto lá na sala de espera e como o atendimento dele é rápido e você atrasou um pouquinho, ele está reclamando, a mãe e o pai também estão reclamando porque você está atrasado. E já tem uma outra paciente que veio também de novo para fazer harmonização facial e mais um outro que veio para extrair um siso, que está nervoso, está preocupado, tem que tomar uma medicação prévia e tudo mais. Então assim, o que acontece quando a gente mistura tudo isso? Desde a sala de espera já fica uma bagunça, porque são pacientes que não tem conexão alguma entre eles. O próprio paciente, talvez não diretamente, mas inconscientemente, ele fala assim, nossa, mas eu vim fazer harmonização facial, ela também extrai dente, mas ela também atende criança, mas ela também não sei o que. Eu não acho que seja um problema, tá? Você atender várias especialidades, incluindo a harmonização facial. Mas para o paciente pode gerar um desconforto, talvez inconsciente, de entender, poxa, como que ela é tão boa na harmonização, em atendimento de criança, em cirurgia? Para o paciente isso é mais difícil de ele entender. E não tem conexão entre as pessoas que estão ali na sala de espera. Elas não estão naquele mesmo momento, elas não estão buscando a mesma coisa, elas não vão conseguir conversar e trocar ideias e saber como a doutora Natália é como profissional, porque ele não está enxergando um resultado de harmonização facial naquele paciente que veio a extrair um siso, porque ele não fez, ele não faz ROF com você, né? Ele não está enxergando um resultado naquela criança que não tem nada a ver com a história. Então, assim, a minha dica é, você pode atender quantas especialidades você quiser. A tendência é que geralmente a gente vai escolhendo algumas áreas, e geralmente áreas afins, e muitas pessoas acabam que realmente se aprofundam na harmonização, acabam ficando mais dentro dessa parte, porque a harmonização, ela abre um leque tão grande de possibilidades, que se você realmente quiser e buscar se aprofundar em todas essas alternativas dentro da ROF, você acaba mergulhando mesmo só na harmonização facial. Mas eu não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado, se você deve ou não atuar só na ROF ou em outras especialidades. O que eu estou dizendo é sobre a sua agenda. Essa é uma dica que realmente funciona não só para mim, mas para todos os alunos e pessoas que eu faço consultoria, que eu instruo, que eu ajudo, a realmente terem melhores resultados, tá? Então, assim, organize a sua agenda de vida. Naquele dia, por exemplo, toda segunda-feira eu vou trabalhar com harmonização facial. A sua mente está projetada para aquilo, a sua secretária está projetada, como a gente acabou de falar agora, a sua recepção vai estar preparada para isso. Você vai ter um chazinho diferente, um aroma na sala de espera diferenciado, você vai poder colocar até alguns enfeites, algum lanchinho, que se você vai receber uma criança, você não pode ter aquilo ali, porque a criança vai mexer, de repente algo que a criança não pode comer e aquilo está ali disponível, né? Então, você quer colocar umas xícaras douradas, umas xícaras diferentes, alguma coisa assim mais glamourizada, digamos assim, que conecta muito bem com a ROF, né? E você não pode fazer isso. Porque quando você vai atender crianças, por exemplo, mas Nathalia, eu amo odontopediatria, eu não quero largar odontopediatria, tá ótimo. Mas então, na segunda você atende ROF, na quarta você atende odontopediatria. No dia da odontopediatria, a sua sala de espera vai estar cheia de bichinhos, de desenhos para as crianças pintarem, o que vai estar passando na TV, sei lá, o Netflix, algum desenho, alguma coisa bem infantil, né? Você pode ter balões, enfim, N coisas específico para as crianças. Elas e as suas famílias vão entender que toda a sua clínica, tudo que gira em torno do seu atendimento está voltado para as crianças ou está voltado para a ROF, né? Então, essa é a ideia, tá? O foco principal é esse, você entender que aquele momento ele tem que ser para a ROF. Tá, Nathalia, mas assim, eu gosto da ROF cirúrgica, tá? E aí, eu só trabalho com ROF cirúrgica, ok. Então, você vai focar nisso, mas de novo, se você tem, por exemplo, você fazendo também, né? Naquele dia não é legal, a gente até sabe pela contaminação da endo também, né? O cheiro característico dos produtos que você usa na endo. Então, você não vai fazer endo, acabou de fazer endo e entra já um paciente para fazer uma cirurgia, não é legal. Então, separe os dias, né? O dia que você vai fazer cirurgias e o dia que você vai trabalhar com a endodontia, por exemplo. Então, isso seria mais interessante, tá? Então, até que você tenha um fluxo de pacientes que diariamente você vai atender, por exemplo, só a imunização facial, ou segundas, quartas e sextas você vai atender a imunização facial e terças e quintas você vai atender outra especialidade que você trabalhe, até você entrar nesse ritmo, organize nem que seja uma vez por mês, mas para aquele momento a sua mente estar preparada. Então, desde o atendimento da secretária, a secretária vai saber que todos aqueles pacientes que vão ser atendidos naquele dia, precisam do termo de esclarecimento, precisam do contrato, precisam do pós-operatório de harmonização. Então, ela vai ter a pastinha de todos os materiais de harmonização facial organizados. Cada paciente que sai, ela já viu lá na agenda, o procedimento foi Botox. Então, é isso aqui que eu tenho que entregar para o paciente e explicar, pedir assinatura e tudo mais. A anamnese vai ser específica de harmonização facial. A parte de pós-operatório vai ser específica de harmonização facial. Então, ela já organiza o Kit Hoff, da secretária. Então, a secretária já está treinada e preparada para atender os pacientes daquilo ali. Se não, o que pode acontecer? Ela se confundir, ela entregar a anamnese para uma mãe que veio trazer a criança no odonto-pediatra e, na verdade, aquele atendimento era de Hoff. Tá, Natália, mas e se eu tenho uma clínica, que eu tenho mais de um consultório e eu atendo Hoff e os outros profissionais atendem outras áreas? Como é que eu vou separar isso, né? Por exemplo, a minha clínica é assim. Eu atendo a harmonização facial, basicamente, 80% em média do meu tempo é Hoff e os outros profissionais atendem outras coisas, clínica geral, crianças, etc. Como é que eu organizo isso, né? Aí, claro, você pode ter uma salinha separada quando for criança, você pode ter uma salinha separada para os seus pacientes de harmonização, tipo uma sala VIP, se você tiver espaço para isso. Como você pode também ter, no meu caso, eu tenho duas secretárias que ficam na frente, né? Então, uma delas, ela vai atender tudo de harmonização facial e a outra vai focar no restante. Então, os meus pacientes, quando eles saem de um procedimento de Hoff, eles já saem com ela. Claro que as duas são treinadas. Então, se uma estiver no intervalo, qualquer uma das duas pode fazer esse atendimento. Mas, quando sai um paciente meu e tem um outro paciente em atendimento, mesmo que essa secretária que é treinada mais especificamente para Hoff, se ela estiver ocupada, na maior parte das vezes, o paciente já passa para outra secretária e ela dá continuidade ao atendimento do meu paciente. Então, você pode organizar, inclusive, isso, né? Para que realmente você tenha um foco naquele procedimento e tudo ao redor daquele dia vai fluir melhor. Então, a sua secretária faz todo o atendimento já com aquele foco. Você está com a mente mais projetada, porque você está o dia inteiro falando sobre a pele, sobre o preparo da pele, sobre o home care, sobre o procedimento que você vai fazer. A sua sala está organizada, o seu consultório está organizado, com todos os produtos e materiais que você precisa. Se você usa a mesma sala para fazer endo, para fazer cirurgia, para fazer orto e para fazer Hoff, o que vai acontecer? A sua sala, ela está com todos os alicates de orto. Aí entra o paciente de Hoff, não conecta com alicates de orto, com boca e tudo mais, né? E aí você tem que tirar tudo aquilo ali e colocar os produtos. Então, você está com tudo organizado, porque aquele dia você focou para atendimento de harmonização facial, certo? Então, realmente funciona melhor. Escreve o que eu estou falando. Então, a recepção, a sala de espera, as secretárias, o profissional, os materiais, a sala onde você vai atender, os seus horários também, porque você já sabe o que acontece. Por exemplo, tem um paciente que veio para a consulta. Tá, Natália, a consulta inicial. Aí, ele veio para fazer a consulta, eu consultei, fiquei uma hora, uma hora e meia com esse paciente, ele vai sair. E aí, eu tenho outro paciente de harmonização facial que veio já direto para fazer o Botox, preenchimento, sei lá eu. Aí, quando eu termino de atender esse paciente, se aquele meu paciente que veio antes para a consulta, ele decidiu fazer e eu tiver um tempinho livre, ele vai lá na frente, vai conversar com a minha secretária, ela vai limpar, higienizar a face dele e vai deixar ele com o anestésico agindo. Se o meu foco é esse, aquele paciente não vai nem ficar constrangido, digamos assim, de estar com o anestésico na face, se eu for utilizar a mesma sala de espera, porque o paciente seguinte também já se submeteu a isso ou quando ele chegou, ele já estava com um plástico, com uma gase, digamos assim, com o anestésico. Então, tudo funciona de uma forma mais simples. As pessoas se entendem, eles podem conversar, você já faz esses procedimentos aqui com a Natália, ah, eu faço, você gosta, ah, eu adoro e tudo mais, né? Então, eles já vão conversar sobre isso e eles vão ter assunto, eles vão ter conexão, vai ter uma linha de continuidade na sua esteira de procedimentos muito melhor do que se você misturar esses públicos, tá? Outra coisa em relação a mimos, né? Eu quero criar, ah, Natália, eu quero criar alguns mimos, eu quero fazer aquela sequência que você fala de, ao final do procedimento, aplicar uma máscara, alguma coisa assim, ó, a pessoa veio pra fazer revisão do Botox e aí eu já quero aplicar algum produto, alguma coisa assim. Então, todos os pacientes vão ter que ser fotografados, todos os pacientes vão ter que higienizar, afastar a maquiagem, todos os pacientes vão ser atendidos pelas meninas, né, pra fazer esses procedimentos. Então, fica tudo mais tranquilo, realmente flui melhor. Você ganha dinheiro em relação ao tempo que você deixa de perder, porque como um paciente já entra no ritmo do outro, né, você deixa de perder tempo preparando a sala, preparando a recepção, treinando a secretária, com o erro que a secretária pode cometer, né? Então, assim, esse é o objetivo. Se você pretende migrar completamente pra HOF, ah, Natália, isso nunca vai acontecer comigo. Eu atendia, gente, a cada dois meses a harmonização facial, quando eu comecei. E aí, eu atendia os meus pacientes, fui diminuindo, fazendo uma vez por mês, a cada 15 dias. Hoje, todos os dias eu faço a harmonização facial na minha clínica. Parte do tempo eu faço a harmonização facial, parte do tempo eu faço a gestão clínica, que tem algumas coisas que eu gosto de centralizar em mim aqui ainda na clínica. Parte do tempo eu gravo vídeos, dou aulas e tudo mais, que vocês muito bem sabem, né? Então, a forma de organizar a nossa agenda, com certeza, nos traz excelentes resultados se a gente conseguir organizar tendo foco, certo? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, compartilhem com algum amigo de vocês e deixem um comentário aqui abaixo com as dúvidas, perguntas que vocês possam ter e com sugestões de novos assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para os nossos novos episódios do Netflix. Beijos e até a próxima! Tchau!